Você já viu quantas vezes eu já apanhei da dona Florina? E um monte. E depois de apanhar tanto, quantas vezes você me viu levantar a mão pra ela? Primeiro, nunca mais quero ouvir esse papo de sair da escola, tá bom? Tempo perdido é ficar sentado aí sentindo pena de si mesmo. Ainda quer ir? É, acho que sim. Devia ir. Não pode deixar ninguém impedir você de fazer o que quer. Mas eu fiz um papelão na frente daquele olheiro. Não a sua responsabilidade pela melhor. Algumas vezes a gente ganha, outras perde e haverá outros unidos. Não me diga que você comeu todos os churros. Você estava com muita fome, não é? Como é que eu vou salvar o planeta com seis dólares? Sabe de uma coisa? Seis dólares para algumas pessoas é muito dinheiro. Como pude passar pela sua cabeça que eu pensaria isso? Olha só você. Está se tornando um homem. Um homem de quem eu tenho orgulho. Eu não aprendi a ser um homem. Aprendeu sim. Um homem deve aprender a controlar suas emoções. Porque logo vai se apaixonar por uma mulher que não pode ter. Vai me dizer que chegou alguém, comeu todos os churros e foi embora sem pagar. Os mesmos que a senhora não acreditei. Foi eu, o que? Foi eu. Você me respeita? Claro. E se não respeitasse? Então o que faria? Quebraria o meu braço. E se não faria você me respeitar? Faria que tivesse medo de mim. Sabe, você é inteligente. Você tem carisma, tem dons que outras pessoas fariam de tudo para ter. E o que é que você faz? Joga fora ou escolher o caminho mais fácil. Como você sabia que era Charmaine? Como assim? O teste de gravidez. Como sabia que não era meu? Porque conheço a minha filha. Acredito e confio nela. Seu Madruga, o senhor sabe o que o Kiko acabou de me dizer? Está bem. Eu já imagino. Que o senhor disse que as pessoas boas devem amar os seus inimigos. Dizer eu te amo não fazia o gênero do papai. Ele era um dos quatro pais do quarteirão. Vejo você de manhã. Queria dizer que ele ia voltar para casa. Voltar para casa era o jeito dele dizer eu te amo. Eu estou com medo. E se eu nunca tomar jeito na vida? Olha, dos meninos todos, você é o que me dá mais trabalho. Mas sabe de uma coisa. Você é o único que nunca me preocupou. Você e eu devíamos ser parceiros. Tá? E na vida, no amor e nos negócios, deve haver sempre um parceiro digno. Que o seu sim signifique sim e o não não. Lá dentro, o Chaves me confissou tudo. Não, mas é que eu, né? E o senhor assumiu a responsabilidade ao invés de acusá-lo. Sabe, seu Madruga, dá gosto tê-lo como vizinho. Um homem. Você não pode desistir de uma coisa só porque não gosta dela, Carlos. A mamãe se demite toda hora. Mas você é um homem. E o homem não desiste. Se desistir. Para deixar-nos vencer. Eu te amo, tio Phil. Eu não quero perder você nem os outros. Você não vai nos perder. Você é meu filho, meu irmão. Ainda podemos ser parceiros? Eu sou seu pai. Seu parceiro com a vida toda. Mas lembre-te bem de uma coisa. A vingança nunca é plena. Mata algo e é envergonha. Entendeu? E não interessa se você tem companhia ou não. Você foi ver Rock 3 sozinho. E foi o mesmo Rock 3. Eu sou o mesmo Rock 3. Tchau Tchau